E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Nós estamos testando aqui o Forza Horizon 5, aqui na nova RTX 4090. Esse aqui é o Corsa VXR 2016, né? A gente vai dar uns passeios aqui pela cidade do Merrigo. E vamos ver, ele tá muito bonito. Vamos ver aqui por dentro, galera, também, como é que tá, ó. Olha o painelzão aí do bicho. Vou testar vários carros pra vocês, vou trazer vários carros aqui pra gente ir testando aí de um por um. Eu tô com vários carros liberados, e a gente vai dar um passeio aqui. Eu quero conhecer as coisas bonitas do Merrigo, ó. Aqui tem cachoeira, tem praias, tem pântanos. Eu achei muito massa esse carro lá. Nós estamos num horário mais ou menos da tardinha. Acho que vai já anoitecer aqui, ó. Estamos no lado do sol, tem aquela montanha ali, tem vulcões. Acho massa essas casinhas laterais que tem aqui, ó. Eu tô jogando aqui com o Ray 3 ativado, tudo no máximo. A única coisa que eu não coloquei, galera, foi o HD. O HD é que fica muito ruim de editar quando a gente coloca o vídeo em HDR. Fica muito bugado. Ô, peraí, agora meu controle deu um bug. Peraí, galera, peraí. Meu controle tá andando sozinho. Meu controle do Playstation 5 tá andando sozinho. O que é isso, galera? Sério, eu tô parado aqui. Só que um fantasma aqui em casa. Meu Deus do céu, onde é que eu vou parar desse jeito? Ah, o controle vai bugado. E aí? Ah, inferno pra ter cão, viu, galera? Vou ter que desligar esse vídeo aqui. Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. E aí, galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Nós estamos jogando aqui o Forza Horizon 5. O Ray 3 ativado, tudo aqui no máximo. A única coisa que eu não liguei, pessoal, foi o HDR. Porque o HDR deixa o jogo muito bugado. Sabia, não? Quando a gente vai editar. Mas eu coloco o HDR na edição. Aí é como se eu estivesse ligando o HDR aqui no jogo. Eu uso o Onderschef Moura 11. E tem como a gente jogar um HDR aqui na imagem. Ela permanece fiel. Olha aí, galera, como tá bonito. Eu tô jogando com o Costa Zão aqui 2016. O negócio aqui tá topo. A gente vai dar um passeio aqui pela cidade. Contemplar um pouco aqui a natureza. Algumas paisagens, se der certo. Aqui tem vulcões. Tem praias. Eu tava gravando aí. Eu até comecei a gravar esse jogo aqui. Mas meu controle aqui deu uma loucura nele. O bicho tá andando sozinho. Bate nem nasce. Eita. Fiquei injuriado. Pô, inferno, patecão. Tô gravando aí. Acontece o negócio desse. Mas eu desliguei tudo. Liguei novamente. Aí voltou tudo ao normal. A gente tá dando uma saída aqui aleatoriamente. Pessoal, eu vou trazer vários vídeos pra vocês. Eu tô com muito carro liberado aqui. Cada carro eu vou trazer um vídeo. E eu sei que tem muito carro. Galera, que não é adequado pra trilha, né? Pra andar em estrada carroçal. Mas eu quero testar o desempenho de todos os carros. Ainda que eu pegue uma Ferrari. Aqui no jogo. Dando uma voltinha também em alguma estrada carroçal. Sai do meio. Fiquei de quem, né? Pra quem? Tacar o carro por cima do meu. Respeita a polícia. Olha aí, meu. Matagão aí, ó. Interior. O de bola. Um leite mugido, hein, galera. Leite, você... É um tereuzinho desse. É muito bom você passar um final de semana. Tomar um leite mugido de vaca. Você sabe o que é leite mugido de vaca, não sabe? É você tomar o leite assim que ela sai do peito da vaca. Aí... Ah, inferno patecão, galera. Meu controle já tá andando sozinho de novo. Eu acho que eu tenho que vender meu PC. Minha placa de vídeo. E comprar um controle. E aí? Deixa eu me deixar na mão. Bem, é o controle. Mas eu vou... E aí não, viu, galera? Ah, headshot. F***. 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 É, eu não tinha.